Mais de 700 toneladas apreendidas de sabão em pó falsificado. E a gente traz aqui algumas dicas, Roseli, de como que o consumidor, se ele adquirir esse produto falsificado, como que ele vai identificar se realmente é falsificado. É isso mesmo, essas 700 toneladas, Edgar, de sabão em pó falsificado foram apreendidos em Divinópolis, Pará de Minas, São Gonçalo do Pará, Oliveira e Nova Serrana, de 2021 a abril deste ano. Somente no último dia 14, foram 18 toneladas do produto falsificado apreendido na região. Diante deste grande volume, como identificar o produto falsificado? Bem, de acordo com o PROCON, os produtos falsificados, mesmo que sejam bastante semelhantes aos originais, contém algumas características que podem apontar indícios de fraudes. Quais são elas, Roseli? Caixas mal vedadas, causando vazamento do produto pelas bordas da embalagem. Também o lacre da caixa, que é facilmente aberto. Resíduos no fechamento do lacre. O produto falsificado, geralmente, é fechado com cola quente. Erros ortográficos e má impressão na embalagem. E também a data de produção e o código de identificação do lote não são gravados em alto relevo. E a granulagem grossa e baixa a produção de espuma. Bem, é uma situação de se preocupar, porque você está comprando, pode comprar um produto que não seja original. Pode causar algum dano à sua saúde. Com certeza, alguma irritação na pele, né? Lavou a roupa, vai usar a roupa e pode causar uma irritação. Então, fique atento a essas dicas aqui do Jornal da Onda e procure identificar, porque muitas pessoas estão vendendo esses produtos, embalando em caixas de sabão de pó, né? Com marcas já consagradas no mercado, tipo Omo e outras mais aí. Fique atento a tudo isso.